E vamos colocar a galera pra dançar com o anjinho dos teclados O meu vizinho tinha uma laterna a ver Ele gostava de sair pra passear O foquito da laterna era estragado A toda hora ele podia queimar A noite ele saiu com o pão Para o ponteiro em um local esquisito E era pomba voando pra todo lado Um amigo desconfiado que ele queimava o foquito E era pomba voando pra todo lado Um amigo desconfiado que ele queimava o foquito Ele queimava o foquito Queimava o queimava Ele queimava o foquito E era pomba voando pra todo lado Um amigo desconfiado que ele queimava o foquito Ele queimava o foquito Queimava o queimava Ele queimava o foquito Toda a lanterna que ele levava pro mar Quando descuidava tinha queimado o foquito O meu vizinho tinha uma lanterna velha Ele gostava de sair pra passear O foquito da lanterna estragado A toda hora ele podia queimar A noite ele saiu com o pão Para o ponteiro em um local esquisito E era pomba voando pra todo lado Um amigo desconfiado que ele queimava o foquito Ele queimava o foquito Ele queimava o foquito Ele queimava o foquito Queimava o queimava Ele queimava o foquito E era pomba voando pra todo lado Um amigo desconfiado que ele queimava o foquito Ele queimava o foquito Queimava, queimava, ele queimava um pouquinho Toda a lanterna que lhe levava pro mato Quando lhe cuidava tinha queimado um pouquinho Ele queimava um pouquinho Queimava, queimava, ele queimava um pouquinho E era a bomba voando pra todo lado O amigo desconfiado, ele queimava um pouquinho Ele queimava um pouquinho Queimava, queimava, ele queimava um pouquinho Toda a lanterna que lhe levava pro mato Quando lhe cuidava tinha queimado um pouquinho Música